Concedo a palavra ao deputado Paulo Feijó, PR, Rio de Janeiro. Eu quero, no meu pronunciamento, com satisfação registrar que o número de acidentes da Semana Santa deste ano foi 40% inferior aos acidentes do ano de 2011, principalmente os acidentes com morte. Isso se deve a vários fatores, a conscientização dos motoristas, as leis vigentes mais rigorosas, algumas melhorias nas rodovias. E é aí que eu quero dizer que a privatização da BR-101, do trecho que liga Rio de Janeiro ao Espírito Santo, as obras acontecem em ritmo muito lento. Vamos fazer com que a Agência Nacional de Transporte Terrestres cobre da empresa concessionária Autopista Fluminense com mais rigor a execução dessas obras. É o meu pronunciamento, presidente.